Corações e mentes Você e o seu amor Ilusões e luzes Você e o seu amor Cadê a minha menina? Você e o seu amor Que fim levou? Música e título Você e o seu amor Que fim O tempo reparte Você e o seu amor Dividiu Separa Você e o seu amor Batei, menina Você e o seu amor Que fim Que fim Música e o seu amor Você e o seu amor Que fim Música e o seu amor 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 Música e o seu amor